Como é que se se encontrou no grande sertão do amor Com a paixão me sucedida, o cantar é minha vida, é derança recebida A paixão me sucedida, o cantar é minha Foi por rimas e encanto, para enxugar o meu prato, por sofrer com desaboules Durante toda a minha vida, piorando as sentidas, sempre foram meus valores Não sabia como é estar, como é que se conectar, crescia e não conseguiu A paixão de Música 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 Música